Hoje é um dia muito especial, faltam apenas dois dias para o maior evento da história do Fortnite acontecer Dia 20 às 3 horas da tarde, o monstro do Pico Polar vai lutar contra o robô gigante da usina urbana Na moral, velho, eu tô muito empolgado E o robô, como vocês podem perceber, ele já foi completamente construído Então já nota na agenda, tá? Porque dia 20 às 3 horas da tarde Eu vou abrir uma live aqui no canal pra gente poder acompanhar o evento ao vivo juntos Digamos que já foi confirmado que esse vai ser o maior evento ao vivo da história do Fortnite Então tu não pode perder, tá bom? Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespower, pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo E começamos agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui do canal E hoje, como eu falei pra vocês, é um dia muito especial E não só por causa do evento, mas hoje também é meu aniversário Eu quero agradecer a todo mundo aí que mandou parabéns Vamos juntar pros curiosos de plantão, eu tô fazendo 22 anos de idade E hoje, além de ser o meu aniversário, saiu no jogo a mais nova Shotgun lendária Que é basicamente uma tática lendária Pelo que parece, ela tá forte pra caramba Então hoje eu quero tentar encontrar ela aqui com vocês, beleza? E eu já quero aproveitar pra conversar com vocês a respeito do evento ao vivo E também sobre algumas novidades que estão pra vir pro jogo E olha só, se você pudesse me apoiar como criador na loja, como presente de aniversário Eu adoraria, muito, 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 muito obrigado É só você ir na loja de itens e lá embaixo apoiar um criador, usar o código Flakes E você já faz parte do time Flakes Power Muito, muito obrigado, velho, você é um monte de pessoa E eu prometo que eu vou dar o meu melhor pra te recompensar por isso Muito, muito, muito obrigado novamente Na moral, velho, eu tô muito empolgado De maneira nenhuma passou pela minha cabeça A possibilidade do robô gigante ser um urso cor de rosa, velho Isso é muito aleatório E o robô tá muito grande Eu não vejo a hora pra chegar dia 20 de uma vez Pra gente conferir o maior evento ao vivo da história do Fortnite Então na moral, tá? Eu realmente tô esperando que você venha assistir na minha live Eu tô contando com a tua presença Bora lá então, segura o coração Porque hoje eu vou aqui com vocês Aqui no... Na usina urbana em busca de mais uma mega vitória Aqui no Fortnite Deixa eu pegar a arma, velho Ai, 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 peguei uma arma, beleza Agora a bicha vai pegar, rapaz Agora a bicha vai pegar O Flakes Power vai te matar Olê, olê, olá Vai ter lego que vocês vão tomar Eu vou matar geral, velho O cara não morreu, mentira O cara lá não morreu, tá muito meado Eu falei pra vocês que o cara tava absurdamente meado Começamos matando três pessoas Isso foi completamente maravilhoso Hoje eu quero conversar com vocês sobre o robô gigante Encontrar a nova doze E também bater aquele papo, tá? Sobre vários assuntos de grande importância Só que antes disso Eu preciso rapidinho da conta de limpar a cidade Só que agora a gente tem um problema O que acontece é o seguinte Tamo muito mal de loot A gente tá ferrado, tá? Ai, ai, ai Calma lá, medkit, mini shield Pega isso Flakes Power Beleza, beleza, beleza Entra aqui dentro rapidinho Vamos torcer muito pra vir algo que preste Tá, é real É que tipo assim Eu tô absurdamente fuleiro Eu acho que vocês conseguem visivelmente perceber isso Mas eu vou sair voando, tá? Infelizmente com esse loot nojento Não tem nada que eu possa fazer Boa, pessoal O Flakes Power vai te pegar Olê, olê, olá O Beteléco vocês vão tomar Na moral, velho Agora eu me dei, caramba Agora eu me dei Um nível absurdo, velho A gente deu conta De matar geral Da maneira mais aleatória possível Os caras não entenderam Absolutamente nada Tá, eu tenho um cara Tô achando na gente E pressão minha Meu parceiro, tu para de graça, velho Ai Tu para de me incomodar, rapaz Que é insuportável Deixa eu me curar rapidinho Eu só quero usar meu mini shield E logo depois disso Eu garanto pra vocês Que eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo A gente conseguiu fazer um estrago absurdo Aqui na usina urbana Isso foi maravilhoso E eu acho que isso aqui já mereceu teu like Na verdade O fato de ser meu aniversário hoje Já fez Essa partida mereceu teu like, tá? Se tu não der o like no vídeo Tu foi um baita de sacana, velho Não dá o like no vídeo No dia do aniversário da pessoa que tá gravando É realmente uma ofensa muito grande Deixa eu aproveitar rapidinho Vou pegar o tiro do cara A gente conseguiu fazer um estrago absurdo nisso aqui E esse robô, tipo assim Ele é a cara de Megazord Ai, que bodega, velho Na minha cabeça eu ia sair voando Coisa que, obviamente, não aconteceu Porque a parte do vento É no robô E não aqui fora Mano, ainda tem uma galera brigando aqui embaixo E eu vou aproveitar pra pegar essa galera à costa Cadê esse cara? É meu parceirão Mano, aquele cara tá muito miado, velho Olha só Antes de sair ruxando, pessoal Eu quero aproveitar rapidinho Pra pegar o tirão 50 Infelizmente até agora Nenhum sinal da arma nova Mas isso é normal Toda vez que vier arma nova pro jogo Por algum motivo Ela simplesmente desaparece Eu acho que eu só vou encontrar ela Lá pro final da partida E olha lá, tá? Mas eu não vou colocar isso como meta agora Ai, um glube-glube, mano Que beleza Tá, agora a gente deu muita sorte Eu vou acabar abandonando, obviamente A minha granada de impulso Vamos continuar desse jeito E agora Vamos tentar matar esse cara Que tá aqui na parte de cima E algo me diz que ele vai tentar colocar a cabeça pra me matar Na cara aí, seu cagão Eu acho que eu tô perdendo meu tempo Tentando procurar essa galera Ai, o cara tá aqui na frente Meu parceiro Tu não vai sair correndo Cara, vai sair correndo Isso é inacreditável Ele ia sair correndo O cara quase saiu correndo Só que ele tomou um peteleco de sniper Que ele não entendeu absolutamente nada Por essa ele com certeza não esperava Já batemos sete pessoas E eu quero aproveitar agora Pra bater um papo mais cabeça com vocês Na verdade, fazer um agradecimento, velho Porque nos últimos meses Minha vida melhorou absurdamente Eu tô realmente muito feliz O canal tá indo super bem O apoio que vocês estão dando é maravilhoso E eu não tenho nem palavras Pra agradecer vocês por isso Na época que eu postava Clash A minha vida era uma loucura, tá? Não por causa do Clash em si Mas por causa que eu Eu basicamente respirava YouTube Eu basicamente não tinha tempo pra viver, tá? Era gravar vídeo o dia inteiro Esse cara tomou um no escopo Que ele não entendeu absolutamente nada Meu parceiro, olha só Tipo assim, não me leva mal não Mas eu concordo que tu não entendeu nada Que esse tiro que eu dei nesse cara foi completamente covarde, velho Mano, o tiro que eu dei nesse cara foi completamente covarde Calma aí, mata ele Problema resolvido Eu basicamente tomei um tiro nervoso na fuça Eu quase morri pro cara Se eu morresse eu ia ficar muito infeliz Tá? E esse cara acabou meio que cortando a minha linha de raciocínio Meu parceiro, tu foi extremamente sacana agora comigo Voltando ao que eu estava falando Eu tenho muita dificuldade em falar com vocês E jogar ao mesmo tempo Quando o assunto não se trata do que tá acontecendo na partida Se eu tiver que narrar o que tá acontecendo no jogo Pra mim é tranquilaço Mas se eu preciso conversar contigo e falar sobre um assunto completamente aleatório Que não tem nada a ver com o jogo Eu gaguejo pra caramba E eu acabo me confundindo bastante E perdendo facilmente a minha linha de raciocínio Então se o que eu tentar falar ficar confuso Eu peço desculpas por isso, beleza? Ai pessoal, eu tô começando a ficar muito incomodado, tá? Até agora infelizmente a gente não teve nenhum sinal da arma nova Aquele cara já morreu Preparar de palhaçada Por favor, rapaz Me fala que tu tem a nova tática lendária, caramba É a única coisa que eu te peço Eu não quero nem teu material, tá? Eu já tô full ferro Caramba, eu tô realmente muito bem de ferro Mas eu realmente não tô ligando pra isso Eu só quero a porcaria da nova arma Não é possível que ela não vai aparecer? Ai, mentira, beleza? Olha só, rapaz, tem a arma nova Maravilha, agora eu fiquei muito feliz, tá? É disso que eu tô falando Eu já tinha perdido completamente todas as esperanças Da gente ter encontrado a menina Esse rapaz aqui vai ter que morrer pra arma nova, velho Meu parceiro, olha só Ai, o cara vai explodir Eita, que mentira Mano, se tem uma parada que me deixa muito incomodado É quando eu encontro um batata E esse batata tá de bazuca, velho Isso é inacreditável Tá, o cara simplesmente desapareceu Ah, ele pegou a bolinha de hamster Mano, aquele cara aí tá de sacanagem comigo, tá? Eu nunca vi um cara tão covarde na minha vida Ele só vai da cara pra tirar Esse cara aqui vai morrer Pelo menos ele tá louco pra sentir o ardume da nova arma Esse cara aqui da frente tá me tirando, velho Eu sei que eu devia ter pegado o tirão de 50 E eu não peguei por vacilo Mas paciência Coloca o pé de flakes Bora correr pra servizone rapidinho Eu só preciso usar meu mini shield E aí a situação vai ficar boa pro meu lado É só questão de eu me curar Eu não sei porque eu inventei De vir pra esse canto acima da árvore Isso não foi legal, tá? Mano, se eu tomar dano de queda Eu vou ser muito imbecil Eu realmente tomei a decisão errada agora Calma lá, vamos ser inteligentes Vamos cair aqui no telhado Ai, beleza Oi Calma lá, esse cara tomou uma bala na fuça Esse cara aí não entendeu absolutamente nada O que aconteceu com ele agora Mano, eu imagino que esse vídeo deve ter ficado meio desconexo Aí, o Zé Bazuca Mano, se eu morrer pro Zé Bazuca Eu vou ficar muito triste, tá? Tá cá aí, o Zé Bazuquinha safado Mano, na moral Se eu morrer pro Zé Bazuca Eu vou ficar muito chateado Na moral, velho Se eu morrer pro Zé Bazuca Eu vou ficar muito chateado Eu posso tudo Menos morrer pro Zé Bazuca Caramba, beleza Ganhamos o jogo Infelizmente eu não consegui testar a arma Da maneira como eu queria E eu imagino que esse vídeo Deve ter ficado meio desconexo Isso porque a gente Tava falando sobre uma coisa E do nada partiu pro final Mas eu dei esse corte no vídeo Porque a arma simplesmente Não tava aparecendo de maneira nenhuma Ela simplesmente desapareceu Tá? Mas pelo menos No final das contas Já acabou dando tudo certo Olha só Como eu sei que vai ter uma galera Velho Reclamando Falando Ai Flex Power Tu não matou quase ninguém Com a arma nova É o objetivo do vídeo Era mostrar a arma nova Eu resolvi começar outra partida E caí estou novamente Mano, na moral Eu sou uma lenda da Sniper As balas que eu tô dando de Sniper, velho Tão inacreditáveis, rapaz É que tipo a sorte Ai, ai, ai Calma Aí Flex Mata ele Problema resolvido Matamos dois caras Isso foi completamente maravilhoso E como vocês perceberam Eu estava levando dois Sniper Só que tipo Eu não preciso levar dois Sniper Isso é meio Meio inútil Então a gente vai estar levando Duas dozes novas Simplesmente Ai, calma lá Na verdade Mudança de planos Eu vou levar o Chirão de 50 meses Que vale mais a pena E agora eu quero tentar completar com vocês Aquele raciocínio que a gente estava discutindo No início da primeira partida Eu nem lembro mais aonde foi que eu parei Então talvez fique um pouco desconexo E eu peço desculpas por isso Mas eu vou tentar, tá? Então eu quero aproveitar agora Para voltar a conversar com vocês rapidinho Sobre essa minha jornada no YouTube Já que eu estou completando 22 anos de idade E eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho sobre isso Mano, quando eu comecei a postar vídeo de Clash L aqui no canal Na verdade foi quando o canal começou a crescer Até no iniciozinho Quando eu comecei a postar Fortnite Eu era basicamente escravo da plataforma Eu era escravo do algoritmo do YouTube E minha vida estava muito conturbada por causa disso É que assim, o problema É que tem dois caras aqui comigo E se eu quiser brigar com dois caras ao mesmo tempo Isso não vai dar certo Esse cara morreu Isso foi lindo demais da conta O amigo dele que está aqui dentro Deveria ter o mesmo destino do rapaz E eu espero que isso dê certo, caramba O meu parceiro que belo pede, velho O pior é que eu quebrei o pad dele Eu sou muito imbecil Eu quebrei o pad do caralho Que bodega Na verdade eu quebrei a barreira do pad dele Voltando ao que eu estava falando Desculpa, eu vou ter que parar várias vezes Toda vez que alguém resolver atirar em mim Porque não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo Enfim, nessa época que eu estava postando Clash Royale E quando eu comecei a postar Fortnite A minha vida estava muito, muito, muito conturbada Porque eu tinha entendido perfeitamente Como o algoritmo do YouTube funcionava E eu queria aproveitar para crescer o meu canal O mais rápido possível E isso não estava me fazendo bem, velho Até que eu resolvi tomar a decisão De dar um tempo com isso De tentar mudar a maneira como eu via as coisas De tentar mudar a maneira como eu trabalhava aqui no YouTube E hoje em dia parece que eu acertei Não 100%, eu acho que tem muita coisa para mudar ainda Calma lá que eu ainda vou matar os dois Na verdade um deles se matou Meu parceiro, olha só, não me leva a mão não Mas o que eu fiz foi uma baita sacanagem Eu concordo contigo Eu te peguei coça na maior cara de pau do universo Mas a vida é cheia dessas, tá? E o fato de eu ter mudado a minha visão de trabalhar com o YouTube Acabou me atrapalhando um pouco E eu ainda não estou 100% organizado Eu estou sentindo que Nessa minha mudança Eu acabei me distanciando um pouco de vocês Parece que a gente não está muito conectado Como era antes E eu quero tentar mudar isso, velho Calma lá, deixa eu fazer esse cara aqui primeiro Como eu falei É difícil fazer tudo ao mesmo tempo, tá? O cara meteu Para onde o cara foi, velho? Mano, eu não faço a menor ideia De onde aquele cara foi Na real eu sei sim, tá? Ele tomou um tiro na cabeça Que ele não entendeu absolutamente nada É o que eu falo para vocês, velho A bala de sniper aqui está muito cavala, caramba O cara roubou a minha aqui Que bodega! Ladrão de que um nojento Eu já vou meter o pé para a safe zone Antes dos outros caras chegarem Porque assim talvez eu ganhe um pouco de vantagem Eu não sei se deu para entender Tudo que eu tentei explicar para vocês Eu espero que sim Mas a mensagem final é Eu quero voltar a me aproximar mais de vocês, tá? Voltar a ter um contato um pouquinho mais direto Estou com a impressão que se eu der a cara Outra pessoa vai me sniper Esse cara morreu Eu estou com a leve impressão Que ele estava lagado Porque ele ficou 100% parado E só tem mais um cara vivo, velho Essa é mais um cara vivo, caramba! Mano, o cara vai morrer para o gás, velho? Beleza Ó, é por isso que eu falo do cura-cura, caramba Vou aparecer aqui, ó Estou modando Dá cara de novo, meu parceiro Dá cara de novo aí, rapaz Estou modando, estou modando Maravilha! Mais uma vitória! Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Agora sim Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like aqui embaixo Tamo junto Abraço do Flakes E fui, velho Tchau, tchau, tá? É nóis! Ai, que maravilha! Não esquece! Dia 20 Vai ter live aqui no canal Mostrando o maior evento da história do Fortnite Eu estou muito, muito animado Tchau, tchau! Tchau.